Eu tô morrendo de raiva Eu toquei esse veículo antes que ele machuque alguém Direção automática habilitada E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Albion montou uma base de operações no Palácio da Justiça. Meu ovo, fi. Com a Albion controlando os tribunais, tem nem chance de alguém ter um julgamento sem mutreta. Já era. Exato. Mas provavelmente deve ter informações lá sobre como a Albion está identificando os dissidentes. Quem e por quê. Vamos precisar desses dados se quisermos destruir a operação deles. Ah! 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 Espalhem-se e encontrem um alvo. Vamos lá, Bex, me fala. Uma lista com alvos de alto valor, considerados uma ameaça à administração pacífica de Londres, pela Albion. Veja só, tem um jornalista, uma gerente de abrigo comunitário. Minha, nossa, tranquem as portas. Que porra é essa? São todos suspeitos de incitar revolta ou apresentar indícios disso. Albion está prendendo pessoas antes mesmo de elas se rebelarem. Azar da Albion, porque essa lista pode ajudar a encontrar aliados dispostos a nos ajudar. Boa. Agora vamos sabotar as propagandas da Albion e dar esperança ao povo. A Albion está monitorando a situação. A Albion está monitorando a situação. Está maquiando esse veículo. Onde está saindo. Obvio? A Água está maquiando esse veículo. A Água está maquiando! Ele está maquiando! Se você está dando um pistão aqui para a sua escola. Ah! Eu não sei o que é. Eu só tô vendo essas porra da áudio, tudo quanto é muro pintado, propaganda pra caralho, isso são eles botando o pau na mesa pra mostrar quem é que manda. A situação vai melhorar bastante depois que vocês terminarem o serviço. Vamos diminuir a poluição visual em Kandem. Relaxa, tá no papo, irmão. Chamada urgente. Possível inimigo na sua localização. Entendido. Atenta ao suspeito. Se você invadir aquela plataforma elevatória, pode usá-la para acessar o telhado. Alguém tá vendo o alvo? Alguém! Entendido. Voltando pro QG. Câmbio. Lembre-te. Qualquer modificação ou instalação de programas ilegais no seu hosting é punível pela lei. Isso prejudica a sua segurança e a segurança de Londres. Ótimo, mandou bem. Isso vai chamar a atenção do povo. Mostrem pra eles que tem alguém desafiando a Albion. Mostrem que eles também podem se opor. No mínimo, vai melhorar a poluição visual. E agora? Já estamos vendo os resultados do que vocês fizeram. A lista que achamos menciona um jornalista de Kandem que anda investigando a Albion. Entramos em contato e ele tem informações que podem ajudar. Seria bom vocês se encontrarem com ele. Cadê as coordenadas, Fiote? Cadê as coordenadas, Fiote? Cadê as coordenadas, Riote. hm. Ah! Cadê as coordenadas, Fiote? uanco対 Grandma só. Pas ou essa pergunta. Falaram que você está precisando de ajuda Diz aí Vocês são os caras que estão fudendo com a Albion? Não acredito que tenha alguém além de mim Achei que eu estava sozinho Mas eu só estava tentando abrir os olhos da galera Já que vocês que estão tomando atitude mesmo Fiote, é assim que tem que ser, saca? Senão a Albion só vai ficar mais forte E aí não vai ter quem aguente Mas manda o papo aí Quase me pegaram por causa disso São todos os dados das operações da Albion na cidade inteira Rotas de transporte, alvos de vigilância, contatos Tá tudo aí Tem bastante material pra vocês Pode apostar Tá aí uma amostra A Albion fechou King's Cross pra população, né? Mas o que ninguém sabe É que estão usando o lugar como centro de logística Tem materiais, tropas, tudo Muita coisa passa por lá Quer dar uma dose de ânimo pro povo? Ataca aquele lugar Só tirar ele da jogada Que dá pra prejudicar feio as operações da Albion em Camden Na real, em todos os lugares Chaco a gente agora Era do planejamento operacional da Albion Que a gente precisava pra ganhar impulso Vamos ter que dar uma boa olhada nisso Agora, como podemos derrubar King's Cross? A Albion tem um puta gerador de combustível híbrido por lá A produção deve ser absurda A Albion tem um puta gerador de combustível híbrido por lá